Durante esta segunda-feira, alguns profissionais ainda realizavam obras no cemitério municipal do bairro Presidente Kennedy. Mas cenas como essa não serão mais permitidas a partir desta terça-feira. Isso porque o prazo para reformas nos cemitérios municipais de Beltrão, estabelecido pela administração municipal, encerrou neste dia 23. As pinturas serão permitidas até o final de semana, já limpezas até a véspera de feriado. Com exceção de pintura que pode ser feita até o dia 29. E a limpeza essa pode ser feita até o dia 1 ainda. Para o feriado de finados deste ano, a administração municipal realizou melhorias no cemitério central com readequação de muros e ornamentações. E para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da chikungunya e também zika vírus, A prefeitura orienta para que os vasos com plantas que ficam expostos, até os que ficam nas áreas internas, sejam colocados areia. No dia de finados, no dia 2 de novembro, será disponibilizado areia na entrada do cemitério. A gente pede para a população que queira ornamentar os jazidos com flores, que evite a utilização de água simplesmente. A prefeitura tem um depósito de areia que fica lá na entrada do mercado, ao lado do cemitério. E a população pode ir lá, pegar um pote de areia e colocar nos vasos.